A tradicional festa do dia das mães foi bastante prestigiada ontem em São Martinho. Centenas de famílias estiveram saboreando o delicioso almoço, que contou com uma grande variedade de pratos, além do leitão assado. Edmundo Tide, um dos organizadores do evento, fala para o Diário 27. É com muita alegria que a gente está aqui, a gente trabalhando nessa festa de São Martinho aqui, que é uma festa do dia das mães, é uma festa que realmente é uma tradição aqui em São Martinho, sempre nessa data a gente faz essa mesma festa. E por um lado é bom e por outro lado é ruim também, porque as pessoas que trabalham também têm mãe, também tem que se doar, então tem que estar trabalhando para fazer a alegria das outras mães. Mas essa data realmente é escolhida e a gente trabalha com muito amor e muito carinho para que tudo aconteça normal e dentro de uma normalidade, que todo mundo fique feliz e contente com a festa. Sem dúvida alguma, hoje sendo servido o tradicional almoço, o que está sendo servido hoje para as pessoas, as famílias que estão aqui? Hoje a gente tem a dobradinha, tem a moela, depois tem a cristal de boi assada, tem a leitua também assada e o frango também. Então são esses cinco pratos que a gente está servindo aí, fora a salada, os bolos, as tortas, vai ter coxinha, vai ter pastel à tarde, também vai ter som ao vivo, daqui a pouco começa a tocar som ao vivo. Então vai ser para a tarde inteira, tem divertimento, tem divertimento para as crianças, você vê que os brinquedos que estão aí para as crianças é tudo sem custo, as crianças brincam à vontade, ninguém está explorando isso. Então realmente isso é uma festa diferente, é uma festa para a comunidade e da comunidade. É uma festa que existe há mais de 40 anos e sem dúvida bastante prestigiada, mais uma vez. Eu acho que a Rolândia está de parabéns, que veio prestigiar a gente. Nossa Rolândia, o Joga-Pintã, todas as cidades vizinhas aí, veio prestigiar a gente. E a gente fica muito feliz com isso, porque é uma recompensa do trabalho que a gente fez, porque a gente ficou semanas e semanas organizando e trabalhando e ajeitando as coisas. E quando acontece, como é hoje, uma casa cheia, realmente tem que ser uma alegria muito grande. Quer dizer, todas as pessoas que estão envolvidas com a paróquia aqui de São Martinho estão juntos aí na elaboração, na coordenação dessa festa. Na verdade não dá para nem fazer essa soma, mas sem dúvida são muitas pessoas, né? Porque eu não vou jogar o número aí que posso estar deixando alguém de fora, mas a comunidade inteira está trabalhando aqui hoje, né? Então, vamos lá.